Música Os irmãos Mário e Luiz E a princesa Bela Mãe, mamãe que bagulho é isso aqui? Que bagulho é isso aqui? Mãe, bagulho é isso aqui, eu não estou entendendo nada, mamãe Não estou entendendo nada, mamãe Não estou entendendo não, mamãe Esse negócio aqui não, esse monte de gente manda em mim não Tá frio? Vou bem Não estou entendendo nada, mamãe 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 Quer dizer, dieta, se você for olhar o que é dieta, é uma reeducação alimentar Então vamos começar hoje Segunda-feira, 20, deixa eu ver aqui Hoje é 23 de julho O Isaías foi trabalhar Foi para um período de treinamento Mas daqui a pouco eu falo direitinho Eu vou limpar essa pia Que está uma bagunça A gente está lá na sala O Rubem está lá na rede Deitado E eu vou pegar a minha cara de segunda-feira Sim, eu vou fazer um vídeo, outro vídeo Que vai ser o diário da dieta Da semana Eu vou começar hoje os exercícios mamãe sarada também Mas vai estar tudo nesse outro vlog Para não misturar Porque eu preciso ter memória no celular Para fazer vlog Então eu vou fazer esse vlog de hoje Que é segunda-feira E vai ter um outro Que eu vou colocar no canal Só no sábado Porque no sábado Não sei quando vai ser Porque eu vou Eu tenho outros vlogs para editar E é isso Vou lavar minhas louças E nesse outro vlog vai estar o diário Do que eu vou comer durante essa semana E qual vai ser a nossa mudança de segunda Até sexta-feira Então vamos lá Esses três vão ser meus três aliados Aqui tem a pipoqueira Que eu amo pipoca E a gente aprendeu A comer essa pipoca Eu sei que tem um gosto diferente Já ouviu muitas críticas sobre ela Porque não fica com óleo Porque a pipoca fica bem sequinha E essa será a minha segunda ajuda Será a iFry Que também faz A Bel tá querendo entrar no assunto Que também faz alimentos saudáveis Porque ela não leva óleo Então o meu suco será Tem aqui três folhas de alface Uma banda de maçã Que já tinha na geladeira E aqui embaixo Pera aí Eu vou tentar Zangadinho Aqui embaixo tem pepino Vou colocar aqui no meu suco E água Bastante água gelada Eu vou aqui olhar o útero Ficou pronto ó Se você não aguentar Você coa Mas eu vou tomar ele sem coar mesmo Só mama Só mama E o suco da mamãe tá aqui Tem umas pernas da menina aqui Eu vou beber o suco Não tá ruim Ele fica com gosto da maçã A fruta é o gosto que prevalece no suco Aqui Já bebi todinho O Rubem tá dormindo Agora eu vou lavar as louças Primeira refeição do dia Depois do suco detox Eu vou fazer duas poções Porque a Bel também quer Então vai ser dois ovos Quatro colheres de goma De tapioca E o sal Pitadinha de sal Então eu vou fazer agora É só mexer Colocar na frigideira E vai tá bom Já coloquei uma aqui Vixe Eu vou já virar ela Aí você coloca o recheio que quiser Eu vou colocar essa carne no moída Que sobrou de ontem O que tá jangado O meu pequenozinho O meu pequenozinho Já lavei as louças Mas a pia tá bagunçada de novo Mamu da minha mãe Meu pai tá todo suado Bela tua craquioca tá pronta Aí já fiz aqui a minha merenda Ele tem roupa Ele tem mais roupa Meu Deus como é que eu vou conseguir Só Deus viu Papai Papai volta pra cá Gente Isaias tava me ajudando bastante Esses dias E ele foi pra entrevista Falei uns dias atrás Que ele tinha ido deixar um currículo E ele foi chamado E eu tô aqui Com essas três bênçãos E a casa E a bagunça E tudo Final de semana Ninguém faz nada Então tá tudo aqui na minha mão agora Segura nas mãos de Deus e vai Eu vou comer agora Minha craquioca Tô pensando como é que eu vou fazer o exercício com esse menino Mas vai dar certo Cuida amiga Meu Deus Vou mostrar aqui a pia Peraí Ficou pronta a nossa A minha craquioca né Da Bela tá no fogo E o Rubem está aqui Esse é o Rubem E ele está zangado Mamãe eu quero a senhora Mamãe É mamãe Tô pensando como é que eu vou fazer o exercício Mas vai dar certo Já produzi viu Enquanto ele dormia Fui de tapioca Ali foi a louça de agora Que eu ainda não terminei de limpar Mas tem louça lavada Eu comprei essa frigideira na feira Que o homem faz sabe É a tampa de uma panela de pressão Tô balançando o Rubem E esse homem velho disse que não grudava nada Olha só Grudou foi tudo É porque eu já limpei Então Não recomendo Não compre panela na feira Não Não Ele está bagunçado Gente a rotina muda muito depois do bebê Muito 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 Não adianta se cobrar tanto Eu vou banhar agora o Rubem Ele tem o sono da manhã Às vezes quando ele quer Né Rubem Ele já deu um cochilo agora de manhã Mas eu creio que ele vai voltar a dormir agora Daqui a pouco Ele dorme mais ou menos de nove às onze É a hora que eu vou conseguir Arrumar alguma coisa que é mais A cara dele E vou conseguir fazer meu exercício Que são só Quatorze minutos de mamãe cerada Né Rubinho Já preparei a água dele Agora eu vou dar o banho Ele ama tomar banho Quem quer tomar banho? Quem quer? Quem quer tomar banho? Quem gosta de tomar banho? Quem gosta de tomar banho? Quem gosta de tomar banho? Bora Ela tá querendo chupar esse dedo Mas menino O labo é aí Esse aqui já tá bem aninhado Já vesti Dei o paninho Agora eu vou tentar arrumar essa cama O sabonete que eu tô usando no Rubem É esse aqui Da Natura Ele dura tanto Só que ele arde o olho Tá? Então não bota É no rostinho Que arde o olho O exercício agora Já tô com minha roupa Meu look exercício Esse é o primeiro dia E esse bucho está aqui É... Eu vou bem estar dormindo Então bora lá Vou ligar aqui Vou ligar aqui O aplicativo No celular Pra começar o exercício Cuida meu Deus O de Deus é outro A gente tem só que aceitar Deu um eu aqui no meu sistema Do mamãe sarada Vai ser resolvido Se Deus quiser E eu vou começar o almoço Aproveitar que o Rubem tá dormindo E vou cuidar aqui logo do almoço Pra quando ele acordar Já ter feito né Então vamos lá Continua o dia A rotina Vai dar certo Até porque Ali tem roupa suja pra lavar Porque roupa aqui Parece que brota do nada Então eu vou Aqui fazer o almoço Como eu já falei Vou limpar essa Pia Vou tirar a A banheira do Rubem Aqui tem umas louças Que eu vou ajeitar agora Pra quando Ai que é isso Então é isso Vou cuidar aqui Ei! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto